Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre o objetivo da consultoria. E olha, já vou te dizendo logo, da maneira mais simples de você entender qual é o objetivo principal da consultoria empresarial, qual é o papel principal do consultor empresarial, é melhorar a situação do cliente. Sempre vai ser isso e nunca pode ser algo diferente disso. O objetivo central, o ponto central da consultoria empresarial e do trabalho do consultor empresarial é sempre melhorar a situação do cliente. Se você não consegue, com o seu trabalho, se você não consegue gerar melhorias para o cliente, com a sua metodologia, com o seu modelo de atendimento, você não está prestando consultoria, você está emprestando sua força de trabalho para o empresário. Mas a perspectiva mesmo da consultoria empresarial é sempre de melhorar a situação do cliente, seja ela qual for. Se o cliente está muito bem financeiramente e ele quer expandir o negócio dele e você encontra uma maneira, uma solução que ele não tem naquele momento para poder fazer a expansão que ele quer, você fez bem o seu trabalho, você cumpriu o seu papel como consultor empresarial. Por outro lado, uma situação que eu resolvi tratar aqui nesse vídeo é aquela em que o empresário diz olha, mas eu estou passando por muita dificuldade financeira, eu estou endividado, o banco está executando aí uma cobrança, eu estou devendo aos meus fornecedores, estou passando por muita dificuldade, eu não tenho condição de contratar um consultor agora. Ora, quando o cliente diz isso, ele não entendeu que o seu papel é exatamente tirá-lo dessa situação. E talvez, se você como consultor recua quando o empresário joga esse argumento, é porque talvez você também não tenha entendido ainda qual é o seu papel como consultor empresarial. O papel essencial da consultoria empresarial é transformar a situação do cliente que no momento não é positiva, numa situação positiva. Então, eu vou te dizer como é que eu já falei e falo sempre que eu tenho oportunidade quando algum cliente me joga esse argumento. O cliente olha para mim e diz assim, olha, mas se eu pudesse te contratar agora seria bom, mas eu não posso, eu estou endividado, eu estou com problema financeiro, estou atolado em dívidas, eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria agora. Aí eu vou e digo assim para ele, tá, mas e se eu tirar você dessa situação ruim, você paga o orçamento que eu te apresentar? Se eu tirar você de todas essas dívidas, se eu conseguir o dinheiro para você botar a sua empresa para funcionar bem, você paga o orçamento que eu estou te pedindo? Então, aí você já jogou para o cliente uma situação da qual dificilmente ele vai dizer não, porque se o cara está dizendo que não vai te contratar porque está endividado e você propõe a ele tirá-lo das dívidas, então esse cara perdeu a possibilidade de negociar contigo, ele perdeu a possibilidade de te dizer não, porque você está propondo a ele exatamente tirá-lo da situação que hoje ele alega ser difícil, ser ruim e tudo mais. Então, a perspectiva da consultoria empresarial é sempre melhorar a situação do cliente, nunca piorar. É o mesmo princípio da medicina. O médico, quando ele vai fazer o juramento dele, quando ele entra para estudar medicina, um dos princípios da medicina é que o médico não piore a situação do paciente. Então, antes de ministrar um medicamento, ou de fazer um procedimento cirúrgico, a primeira garantia que o médico tem que ter, a primeira segurança, o primeiro princípio, é que ele não piore o paciente. Na pior das hipóteses, ele mantém estável ou melhora, mas piorar jamais. Na consultoria, é a mesma coisa. Jamais o consultor pode piorar a situação do cliente. Senão, você não tem uma proposta de consultoria. Você está indo lá chutar cachorro morto. Você está indo lá na empresa tomar dinheiro de um cara que já não tem. Então, o seu trabalho tem que ser de melhorar a situação do cliente. Aí, alguém pode perguntar, tá, mas tudo bem, se o cara não tem dinheiro, não consegue tocar a empresa dele, está tudo bagunçado, ele não consegue investir em nada. Como é que eu vou ajudar esse cara? Bom, aí você vai ter que lançar mão dos recursos e das ferramentas de mercado para recapitalizar a empresa, negociar com o fornecedor, negociar o que ele está devendo, fazer a recomposição das dívidas que ele tem com o banco, propor a ele um plano de recuperação do negócio dele. Ver exatamente qual é o problema. Foi vendas. É o marketing dele que está ruim? É a despesa operacional que está muito alta? O que foi que gerou aquela situação? Você tem que examinar a empresa como um todo, descobrir o que foi que gerou aquela situação e dar o remédio apropriado para aquilo. Se for o caso de ele ter imobilizado muito dinheiro e aí ele simplesmente está descapitalizado de um negócio que é próspero, mas só não está conseguindo girar porque está sem capital de giro, porque ele imobilizou muito dinheiro ali no prédio, comprou veículos, investiu muito em infraestrutura, na estrutura da fábrica dele, digamos, ou da loja, seja lá o que for. Se essa situação, se ele está nessa situação aí, você pode recorrer a talvez uma intermediação financeira, intermediação de serviços financeiros, procurar uma fintech, procurar um banco, procurar um sócio, um investidor, ou desimobilizar, vender alguma coisa. Mas enfim, você não pode nunca aceitar como resposta, aceitar como natural um cliente te dizer que ele não vai te contratar porque a situação dele é ruim. Cara, você como consultor, o seu papel é melhorar a situação dele. Então ele tem que te contratar, a prioridade tem que ser você. Mas isso depende de você se colocar nessa posição. Você precisa se posicionar como a solução para os problemas dele. E não mais uma despesa, mais um problema. Quando você chega e diz, meus honorários são tantos, eu vou ajeitar aqui a sua empresa, organizar. Se o cara achar que aquilo não vai tirar ele da situação, ele não vai te contratar. Ele vai te enxergar como mais uma despesa. E ele não te contrata. O importante é que você se posicione como uma solução para os problemas dele. Como assumindo realmente o papel de melhorar a situação do cliente. Então, esse é que é o verdadeiro papel do consultor empresarial. Espero que tenha gostado desse bate-papo. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.